Oi minhas princesas, tudo bem? Quem aí tava com saudade de tutorial de maquiagem, põe o dedo aqui. O vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem, aquela maquiagem babadeira pra você lacrar em qualquer ocasião. E o bom é que ela só tem sombras neutras, então eu tenho certeza que você vai ter uma paletinha em casa pra reproduzir ela. O batom eu coloquei um nude rosado, mas mulher você pode trocar por qualquer tom que essa maquiagem tá super neutra. E se você aí também tava com saudade do tutorial de maquiagem, já deixa seu like aqui pra mim. E se inscreve no canal pra gente ficar mais junta, pra você fazer parte da nossa família e de conversa. E vamos começar, vem comigo! Agora a gente vai vir com a sombra clarinha, que é essa aqui do ladinho da branca. E a gente vai aplicar no início do olhar. Venho com o pincelzinho limpo e vou esfumar a bordinha pra não ficar marcado, tá? Agora a gente vai vir com essa sombra aqui, que é a telha. E a gente vai aplicar entre uma cor e outra. Feito isso, agora a gente vai começar a depositar o tom preto. O preto a gente vai depositar rente aos cílios, em sentido a fita. Agora a gente vai vir com o pincelzinho assim, esse daqui é de cerdas naturais. Vários produtos que eu tô usando aqui, esse pincel, um ou outro, vocês encontram na lojinha My Store. Vende pelo Facebook, eu vou deixar aqui embaixo esse pincelzinho de lá, esse pincelzinho de lá, esse pincelzinho de lá. E tem pincelzinho de cerdas naturais e sintéticas. Super te indico e fala que você viu aqui no canal do Pony. Agora a gente vai passar o delineador rente aos cílios, tá? Ó, aqui você vai puxar onde tá a fita. Peraí, deixa eu fazer, senão eu não consigo explicar. Pronto. Não consigo fazer delineado como eu já tá não, mulher. Ó, feito isso, vai pegar o pincel, esse daqui é um pincel lápis, e eu vou pegar a sombra preta e a gente vai aplicar em cima desse delineador. Esse delineador, ele tá aqui pra potencializar a raiz dos cílios, pra ela ficar mais escura. Música Gente, vocês viram que a gente está quase completando 2 mil inscritos? Ah, isso pra mim é tão legal Eu amo muito isso aqui Então, se você não é inscrito ainda Se inscreve, aproveita e já chama as amigas Vou voltar aqui Com a sombrinha Com a sombrinha marrom escura E vou aplicar depois o preto Aqui, ó Tá ouvindo? Pra ter onde fica mais bonito Aí vou vir com aquele pincel fofão E vou esfumar todo mundo aqui Agora pra finalizar A gente vai vir com esse pincel mais fofo E vai esfumar todo mundo Aí você vai tirar a fita E o único lugar que vai ficar marcadinho É aqui, ó Sempre que você tirar a fita Você olha se um lado está parecido com o outro E eu vou fazer um ajuste Vou voltar aqui com o pincel marrom E vou preencher aqui Olha, finalizado Agora eu vou fazer a minha pele Colar um simples postiço E a gente já volta pra terminar Ó, pele quase feita Eu tô aqui com esse pó Esse pó, ele é muito bom É o meu queridinho do momento Ele é o pó translúcido da Mary Kay Inclusive eu fiz um vídeo de top 5 Pelotinhos favoritos dele Tá super lá Então você corre lá assistir Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, tá? E vou deixar o pó um pouco aqui E agora eu vou tampar A cola dos cílios postiço Com o delineador, tá? De passar esse delineador aqui A gente vai ter que voltar Com a sombra preta rente, tá? Pra ficar esfumadinho de novo Agora a gente vai pegar aquele pincelzinho Cerdas naturais A sombra preta e vou aplicar em cima Só pra tirar o... A sombra preta e vou aplicar em cima 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 Que maquiagem babadeira, hein? A gente vai pro batom Eu vou usar esse aqui Que ele é um nude E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever por aqui E de também me acompanhar nas minhas redes sociais Instagram, Facebook, Snapchat O blog está sendo reformado Em breve ele vai vir lindo A carinha dele está ficando maravilhosa E eu não vejo a hora de colocar ele Se ele for pro ar, eu vou avisar lá nas minhas redes sociais Então não esquece de me acompanhar, tá bom? Um super beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau!